Está com mais um enxovalhado programa vânico pelas imaculadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais vergonhoso que velho maconheiro que usa bermuda de skatista. É foda. Você sabe que eu estou falando com você. A violência está comendo solta e o povo revoltado. Ratinho e Alborguete falam sobre essa questola. Vamos lá, Ratão. Pode falar. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, meu Paranã. Boa tarde, Balneário Camboriú, Guarujá, que está uma merda. Cacetete na lomba. Choque nos ovos e muito cola-brinco. É isso que esses calhordas merecem, Emílio. O povo não aguenta mais. Tem mais vagabundo nas ruas do que pombo. Não dá para aguentar. Ai, mas eles roubam um celularzinho para tomar uma cervejinha. É o que falam. Então vai tomar cervejinha sentado no colo do capeta. Seu cretino. Seu idiota. Bandido bom. Vocês sabem como é que é. Aqui é pau de dar em doido. Bandido bom. Bandido Elton John. Desculpa. Eu estou muito bravo. Eu estou muito bravo aqui. Porque depois de mim vem um cara que ganhou muito dinheiro me copiando. Mas o negócio é o seguinte. Bandido Elton. Tem que ser igual a Elton John. Leva pau todo dia. Emílio, tudo que pinta de novo. Pinta na bunda do povo. Agora vai ele. Que fez muito. Foi o melhor repórter policial que eu tive. Mas me copiou. Levou o meu pau. Levou. Deixa esse pau aqui. Sai daí. Levou a minha toalha. Sai daí. Levou a minha toalha. Sai daí, seu xixi lento. Vai te catar, velhaco. Fala, Emílio, ô piroca de drante. Hoje o pau vai entorar. O trabalhador está lascado. É um cacete. Cezão e para a rua, mas seu celular não volta. Estão roubando mais celular do que chocolate na loja americana. É uma pouca vergonha. Ai, tem que ter o celular do ladrão. Celular do ladrão é o meu ovo. Aqui tem café no bolo e eu vou dar para o ladrão o que a Maricota ganhou atrás da moita. Põe de louco. Pega esses vagabundos. Olha aí. Olha a cara do vagabundo. Põe o vagabundo na tela aí. Passa a Mendocrem no saco e joga para o porco comer. E vai se lascar. Vai com você, Emílio. É o seu cabeça de cômoda. Boa. Muito bem. Aí está Rogério Morgado. E vamos...